Ora bem, um pequeno tutorial sobre Skype. Eu penso que entrar no Skype toda a gente sabe. Depois teremos que adicionar os alunos à aula e para isso vamos ter que ter as identificações deles. O que é que vocês podem fazer com o Skype? Muita coisa. Primeiro, tenho um chat. Para já os alunos vão estar todos aqui. Eu só tenho uma aluna, que é a Carla, que fez o favor de estar aqui hoje. Olá Carla. Olá. Pronto. Tenho uma aluna só, os outros faltaram. Vou aqui ao chat e já tenho aqui algumas coisas que estive a fazer previamente, nomeadamente gravações. Ou seja, vocês podem gravar a vossa sessão de Skype. Indo aqui, iniciar gravação e vão ver que a gravação iniciou. Ok? Fica aqui. Quando quiserem terminar, vão aqui, param a gravação e ela entra automaticamente no chat. Ou seja, a gravação... Já cá está. E ficam disponíveis durante 15 dias. Se depois vocês quiserem fazer... Guardarem downloads ou guardar como, etc. Para ficarem com a gravação, também podem fazer. Depois, como já disse, há um chat, onde vocês podem ir trocando impressões, às vezes até os alunos entre si. Ou não. Se virem que há um que está atrapalhado a fazer determinada tarefa, podem ir ao chat. E depois há aqui uma coisa interessante. Para além de nós termos aqui todos os alunos nesta zona, onde só está a minha aluna. Vocês podem partilhar o vosso ecrã. Ao carregar aqui e ao iniciando a partilha, eu vou, por exemplo, buscar um documento meu aqui. E a Carla vai ver outra vez o meu documento. Minimal Pass. Minimal Pass, exatamente. Portanto, a Carla está a ver tudo o que eu tenho aqui. E depois vocês podem fazer o que quiserem. Exercícios com os alunos, tirar dúvidas, etc. Quando não quiserem partilhar mais, carregam aqui, voltam cá em baixo ao Skype e continuam a vossa aula presencial. Se quiserem gravar a aula, como disse, vão aqui e no final têm a aula pronta, fazem o download. Se não, é isto. Eu penso que têm as funcionalidades suficientes para vocês poderem fazer uma aula interessante. e não vale a pena estar, se calhar, a usar outras ferramentas em que têm que fazer downloads e coisas de género. Isto será, se calhar, o mais simples. Estilo é, se calhar, o menos simples. Estilo é, se calhar, é, se calhar.